Tem um vídeo exclusivo aí pra gente, uma mensagem da nossa querida Claudinha Rodrigues, vamos lá. Oi Sônia, tudo bem? Um beijo pra toda a bancada que tá aí, oi! Eu quero mandar um beijo pros meus fãs, meus familiares, pra todo mundo que tá aí, telespectadores. Eu estou aqui no Einstein, fiz alguns exames, eu tive uma coisinha aqui, a costela quebrada, aqui na vértebra, mas olha, fiz os exames que deram mais ou menos, mas eu tô muito bem, dá uma olhada, tô ótima e eu quando estiver bem, eu vou ali, vou beijar muito, Deus abençoe a todos vocês, fiquem em casa, muito obrigada pelo caminho, beijo!